Ficou um react do turner da fuga da Galen, essa ameaça de não encurtes, espero que vocês gostem. A gente, a gente quer invadir. É uma missão impulsiva. Tem a pequena questão da surca seca, né? Rock. As topeiras armadas ativadas por caça. Bateu a roupa, velho. Bateu a roupa, explosivos com sensual. O lugar, cara, é penetrável. É, não tem como invadir. Vamos lá, pessoal. Eu fui antes da gente sair. Não, tudo bem. Eu fui antes da gente sair. Agora que passaram os aperitivos... O que será que é a Avelã? A Avelã é no primeiro filme. Tchau, doite. Bem-vindos ao futuro. Ela não morreu no último filme. Ela vai voltar. Que reviravolta. Da última vez, a gente queria fugir da grancha. Só que dessa vez... Olha... A gente quer invadir. É uma missão impossível. Tem a pequena questão da cerca elétrica. As toupeiras armadas ativadas por câmeras. Será que eles vão tentar salvar as galinhas que estão nesse lugar, hein? Ou a filha dela que foi sequestrada também? É, e não tem como invadir. Porque a filha dela não aparece nesse filme, né? Vamos lá, pessoal. Que é a folha das galinhas. O mestre... A hora é essa? O mestre também é... Não, tudo bem. Eu fui antes da gente sair. É, filhotes. Agora que passaram os aperitivos... É hora do prato principal. Será que é a filha dela? É ela. Não sei. Bem-vindos ao futuro. Parece que o filme vai ser legal. 15 de dezembro, só na Netflix. Tá... Eu tô muito ansioso para assistir esse filme. Espero que isso seja legal. Esse filme... Parece que vai ser emocionante. E tem um novo a dois. Ah... Esse foi o vídeo. Espero que vocês gostaram. Ative o sininho. Comente e compartilhe. Eu sou o Isaac. Tchau.